It's a me, Schwarza! Olá, pessoas! Escaloba-loba! E aí, como é que vocês estão nesta terça-feira, dia 11 de abril? Tá tudo bem por aí? Pois bem, meus amigos, vamos lá comentar sobre um vídeo que por muito tempo me deixou... não digo nem assustado, mas impressionado, né? Era um vídeo de um OVNI sendo perseguido por caças, helicópteros, e nesse evento, tinha um barco com pescadores na Galícia, na Espanha, eu achava até que era da Itália, mas era da Espanha, e eles ficavam desesperados e tal. É um vídeo de 2009, e na época eu falei, mano, não tem como isso ser falso, porque tem caças envolvidas, helicópteros, enfim. Então, muitos de vocês já devem conhecer esse vídeo, é um vídeo clássico aí de OVNIs, e recentemente, na live que a gente faz com os membros, a gente discutiu sobre esse vídeo, né? Aí, o membro do canal aqui, o caduário dele, o Jefferson Marcelino, mandou o vídeo mais uma vez, me lembrando de comentar ele. Eu falei, pô, legal, eu sempre fui curioso com esse caso aqui, vamos revisitá-lo, porque até então eu não tinha, né, feito uma análise desse vídeo. Então, é sobre isso que eu comentar hoje, né, esse vídeo aí dos pescadores assustados com o OVNI que mergulha no oceano. Ah, lembrando que essa live está acontecendo lá na Twitch também. Quem assistiu a live de ontem, eu falei aqui sobre a situação da saúde do canal. O canal, ele perdeu retenção por conta das lives que ficavam aqui. As lives geralmente duravam uma hora, uma hora e pouquinho, e isso para o meu canal é ruim. Por que é ruim? Porque as pessoas, como meus vídeos são geralmente de notícias, a pessoa chegava na live, que tem o título que é a notícia do dia, e a pessoa ia assistir só a parte da notícia. Então, vai, a notícia é 10 minutos de um vídeo de uma hora, então 50 minutos ela não assistia. Então, eu só, assim, para o YouTube, ele entendia que eu só conseguia prender a audiência por 10 minutos num vídeo de uma hora. Então, o meu canal não é bom, porque eu não sou bom em segurar a atenção das pessoas. Retenção baixa. E a que o YouTube faz, ele não recomenda. Então, ele passou a não recomendar meus vídeos por conta das lives. Tanto é que é por isso que muitas pessoas, é... Então, muita gente quando vai fazer um canal de lives ou um canal de podcast, ela cria outro canal, né? Ela não faz o podcast ou a live no mesmo canal. Tem canal de cortes, eles vão segmentando isso, porque não é bom fazer no mesmo canal onde você posta vídeos normais no canal. Então, foi isso que aconteceu, né? O meu canal perdeu o alcance. E eu não queria deixar de fazer lives, porque como eu sempre falo, vocês viraram meus amigos. Assim, pô, eu acostumei muito com a presença de vocês, com a conversa que a gente tem todo dia aqui. E para não deixar de fazer live, eu abri um canal na Twitch, onde eu vou transportar as lives para lá, aos poucos, né? Ainda vou continuar fazendo live no YouTube para divulgar meu canal na Twitch, que é o Scaluba Play, está aqui embaixo na descrição. E a ideia é migrar as lives para lá. Por que na Twitch? Porque eu poderia criar outro canal aqui no YouTube, né? Só que é muito inteligente você centralizar toda a sua audiência, toda a sua base numa plataforma só. Porque pode ser que um dia o YouTube dê pau, né? O YouTube... Aconteça com o YouTube mesmo que aconteceu com o Urkut. Então, como eu quero continuar fazendo lives, continuar conversando com vocês, então vou ter que fazer isso, senão o canal vai para o saco, esse canal principal. Não dá para você fazer lives e postar vídeo no mesmo canal. Você tem que separar as coisas, senão dá ruim. Então, vamos analisar o vídeo, né? Sem mais delongas, depois a gente troca mais ideia. É, Shurato, o rei de Shura! Achava da hora, mano. Eu lembro que era curtinho o Shurato, né? Tinha uns 30 episódios, acho. Vamos lá, então. Esse é o vídeo. Vocês vão lembrar dele. Olha o carinha aleatório chegando aí. O que passa? Luana, você é muito bom. Assiste todas as suas lives, continue. Vou continuar. Vou continuar sim, não vou parar não. Assomelinho de CGI. Aí eles passam a câmera lenta. Com uma trilha sonora festiva. Aliás, deixa eu baixar essa música, né? Se não, toma aqui. Apesar que esse vídeo não vai ficar no YouTube, então dane-se. Esse vídeo passa uma vibe de filme. Oh, madre de Deus! Água em 144p. É, esse vídeo é de 90... É de 90, ó. Esse vídeo é de 2009, gente. Eu deixo a live rolando e fico trabalhando. Eu sou developer e você faz companhia. Você é um amigo. Pô, cara. Valeu, Rubens. Que legal isso. Eu acho bacana isso, mano. Gente que, tipo, tem como uma companhia. Tá lá fazendo alguma coisa e deixa a live rolando. Então as lives vão continuar na Twitch, né? Eu vou ter que tirar as lives aqui do YouTube. Ah, tá aí nessa. Eu não vou fazer mais live aqui. Mas enfim, vamos ver o vídeo primeiro. Depois eu volto. Ah, fala lá. Então tá lá o homem. Fica na água. Tibum. Maria Cecília chocada aqui com o Dalai Lama. Eu não acredito mais em nada. Gente, o que foi aquilo, mano? O que foi aquilo? Eu, no lugar dele, me pedia para me retirar, mano. Chega. Tech Fix foi usada com vontade nessa gravação, gente. Que Tibum feio. O que vocês acham aí? Ah, o suporte TI aqui também, ó. Convertindo em Cristo. Olha lá. E a OVNI clássico, né? Discoide. Aquela coisa... Olha, ele deixou um negócio. O OVNI cagou, gente. Que nem aquelas moscas aqui, deixa aquele cocô no vidro do carro, sabe? E Tibum. Foi lá dar uma lavada na carroceria. Nem o Armistão. Então, vai parar as lives. É que, tipo, tem gente que não assistiu a live de ontem, o de Armistão. Então, eu tô explicando. Eu vou fazer a live durante essa semana toda ainda aqui no YouTube. As lives não vão ficar aqui. Eu depois vou deixar em privado. As lives vão ficar lá no Twitch. Aí, eu vou fazer nessa semana lives pra avisar a galera. A partir da semana que vem, eu vou fazer três vezes aqui. E na outra semana, duas vezes até parar de ver. Isso é gradativo, né? Não vou parar de uma vez. Até pra poder avisar todo mundo. Avião do Lula que caiu. Ezreal? Então, eu vou contar a história desse vídeo, gente. Esse vídeo chegou a um jornalista do Terra Espanha, né? Um portal Terra Espanha. Não sei se tem ligação com o portal Terra daqui. Deve ter, né? Porque, geralmente, são tudo uns conglomerados de mídia, né? Mas, eu não sei. Eu não fui atrás dessa informação se tinha alguma ligação com o Terra daqui. Deixa eu pegar aqui. Então, foi o seguinte. Essa imagem, ela... Deixa eu ver só um negócio aqui. Tá. Então, chegou esse vídeo nas mãos do jornalista da Terra Espanha. E ele chegou como anônimo, né? Chegou esse jornalista como anônimo, né? Que não tinha lá a procedência. Quem foi que filmou os nomes das pessoas? Tanto que até a identidade do navio, né? A numeração, o rosto das pessoas, estão tudo censurados e tal. E aí, teve essa repercussão. O cara jogou na imprensa falando. Ó, recebi esse vídeo aqui e tal. Mostra esse OVNI. Só que, muita gente não sabe que teve mais de um vídeo. E teve também relatos de avistamentos na região, na época, desse vídeo aqui. Então, teve relatos de luzes no céu. Isso tudo em setembro de 2009. Aí, teve alguns vídeos que é a continuação dessa história. Só que, eu não achei os vídeos. Todos os vídeos, eu achei. Eu estava privado, eu tinha sido deletado. Porque, enfim, 2009 faz tempo. Então, muito vídeo. Parece menos OVNI do avião. Isso aqui lá. Muita gente me mandou, aliás, por e-mail aquele OVNI do avião. Eu acabei nem citando o nome das pessoas, né? Mas, muita gente me mandou o OVNI do avião. Então, vamos lá. Aí, isso aqui é um outro vídeo. Só consegui achar um frame dele, né? Porque, como eu disse, os vídeos foram tirados do YouTube. Aí, aqui, outro vídeo. Da mesma linha que é, lembra que eles deixam uma cápsula sair do desculpador? Então, aqui seriam pessoas com roupas especiais indo interceptar essa cápsula que saiu do OVNI. Isso também é um vídeo que viralizou na Espanha em 2009. Pois bem. E aí, tinha um outro vídeo que mostrava o helicóptero levando a cápsula. Aí, eu fui pesquisar. Fui pesquisar, tal. E aí, eu descobri, gente, que isso aqui tudo era um marketing viral criado pelo... Com o auxílio do Terra Espanha, junto com um estúdio de cinema chamado... Cadê o nome dele? Ilion. É, um estúdio de animação chamado Ilion, estúdio espanhol, Que era pra promover esse filme aqui. Planeta 51. Então, isso aqui foi forjado. E foi... O cara do Terra Notícias, ele foi induzido, né? Induzido não. Foi, tipo, tudo armado pra parecer real. Enfim, viralizou. E qual o problema disso? O filme foi lançado. Se esqueceu do viral tudo. Só que os vídeos continuaram na internet. Esse vídeo ainda tá na internet. Aí, se você vai nos comentários aqui... É uma galera acreditando que é real. Porque não foi desmentido. Eles atualizaram a... Apesar que isso aqui é uma pessoa que repostou, na verdade. Não é o pessoal mais do Terra Espanha. Alguém baixou o vídeo e repostou na internet. Como se fosse verdadeiro. E a galera aqui perde a vida. Porque eles falam... Ah, quando aparece um vídeo real, né? As pessoas duvidam. Não sei o que. Tipo, nossa, não tem como ser montagem. Porque... Como é que os caras não fazem a montagem? Incluindo dois caças, helicóptero. Meu Deus. As pessoas são... São muito... Tem muita má vontade, né? Quando aparecem esses vídeos. E isso o quê? E qual é o perigo disso, gente? Né? Qual é o perigo disso aí? É que, tipo, as pessoas realmente acreditam. Sabe? É, tipo... Elas ficam o pé da vida ainda por cima. Porque quando você chega e fala que é um viral, um de marketing, elas não querem acreditar. Não, você está inventando, não sei o quê. Você pode colocar um link do marketing e a pessoa não acredita. Então, cria um ruído na internet, né? Por mais que tenha sido o... Depois eles revelaram que era um marketing viral e era o lançamento de uma animação. As pessoas pegaram o vídeo, baixaram nos seus computadores e repostaram no YouTube como sendo real. E até hoje tem gente... Nossa, caiu um negócio no meu olho. E até hoje tem gente que fica brigando nos comentários falando que é real. Nossa, é um vídeo perfeito. Nunca vi algo tão real como esse. Né? E não é. É um viral. Gente, isso aqui é claramente computação gráfica. Essa água aqui, essa física. Olha lá. Olha lá. No dia do pornozão foi épico, né? Mas acontece muito isso, ó. Não gera aquelas ondulações no bar, né? Só tem essa área aqui que é atingida pelo impacto da descida do objeto. Mas não faz aquela onda, né? Porque a velocidade que ele desceu era para fazer uma onda de choque, né? E não acontece. Enfim. Mas por quê? Porque é CG, gente. É uma coisa, é a imagem composta. Isso aqui é tudo ator. Tudo foi forjado. Né? Muito provavelmente os castas foram colocados também de maneira digital. É isso. Sabe? E... Só que o que acontece? O vídeo gerou ruído. Ele ficou na internet. E acontece muito nisso. Que nem o lance... Opa! O lance do porno. Né? Do porno lá que eu acabei analisando aqui. O cara pegou um trecho daquele filme pornô que tinha, ó. Top 101 alienígena. Isolou. E jogou no YouTube falando que era real. E acontece muito isso. As pessoas pegam campanha de... Essa aqui não é a primeira. Eu estava lendo que na Espanha é muito comum esse tipo de campanha de marketing, né? Então, as pessoas pegam, baixam no computador, espera passar o hype do viral. Ou às vezes vão vir lá na Espanha, né? Tipo, geralmente as coisas que chegam aqui são coisas dos Estados Unidos, tal. A gente não fica muito sabendo o que acontece na Espanha e em outros países. Então, vai. Ninguém fora da Espanha ficou sabendo desse viral. Então, é muito fácil pegar esse vídeo, postar com outro contexto, inventar um contexto diferente e deixar como real. As pessoas acreditam. Você vai ganhar uma porrada de views no YouTube e vai servir como argumento para a galera da ufologia cega. Aquele pessoal falou aqui, né? Gente que tem essa crença cega, né? Que não analisa as coisas. E tem gente me ligando aqui. Então. Que não analisa as coisas, sabe? Que não vai atrás. Tu investiga. Que nem eu falei agora há pouco do robô do chat GPT lá, né? Falei, eu vi o vídeo, mas eu vou analisar primeiro para ver se procede. Porque pode ser montagem, pode ser... Enfim, né? A gente tem que investigar. E outra coisa. Isso vai para o vídeo de ontem, né? Apesar do vídeo ser muito bom. Igor Pereira. Sim, eu vou fazer live na... Está rolando a Twitch agora, cara. Só que, tipo, com muita gente, não viu a live de ontem. Então, eu vou continuar fazendo live no YouTube para avisar o pessoal que as lives estão acontecendo na Twitch. E... Então, essa semana ainda vai ter live normal aqui. Mas para fazer a transição das pessoas. E a partir da semana que vem, eu vou começar diminuindo as lives aqui. Até não ter mais e só ter na Twitch. Então, se vocês assistirem a live aqui agora, as lives no YouTube vão acabar. A gente vai começar a fazer live na Twitch. Já está rolando lá, né? As lives. E elas vão ficar salvas lá. Aqui vai ficar em privada. Então, live no Twitch agora. Canal Escaloba Play. E... Então é isso, gente. A gente tem que tomar cuidado. Principalmente quando o vídeo vem anônimo. Quando o vídeo não tem muitos detalhes. Se o vídeo não tem quem filmou, a pessoa não quis se responsabilizar por aquilo que ela postou na internet. O vídeo só é mais um vídeo na internet. Porque para a gente fazer investigação, né? A gente precisa de informações. Quem filmou, onde filmou, quem estava junto, se tinha testemunhas, aquela coisa toda. Se a pessoa só... Ah, é anônimo. E fornece poucas informações. A chance de ser forjada é grande. Então, o primeiro passo para você investigar um vídeo que aparece na internet é saber quem filmou. Quem filmou, onde foi postado, qual localidade. Essa é só... É primordial. Aí você vai ver quem filmou. Ah, a pessoa está sempre envolvida com essa coisa de OVNI. Que nem aquele maluco que sempre tira foto de OVNI nítida. E ele está sempre no local... Mano, ele e os OVNIs têm uma ligação. Uma conexão. Porque sempre que aparece OVNI, ele está por perto. E consegue tirar fotos incríveis. É que nem o Peter Parker tirando foto do Homem-Aranha. Entendeu? Então você já fica com o pé atrás. Opa, esse cara... Sei não, viu? Sei não. Então, sabe? A gente tem que ter esses critérios para avaliar esses vídeos na internet. Mas enfim. Mais um viral da internet que as pessoas tiraram do contexto. Postaram na internet como sendo um OVNI real. Um evento real. E que não é, gente. É gente querendo te enganar. Por isso que eu falo. A gente tem que ser cético. Tem gente que fala. Poxa, você é cético demais. Não sei o que. Mas a gente tem que ser cético. Porque tem muita gente que querendo te enganar na internet. Mas enfim, gente. Antes que eu me esqueça, deixa eu falar aqui da nossa patrocinadora, a Insider. O canal está aqui hoje em parte por conta do patrocínio, da ajuda, dessa força que a Insider dá. Essa confiança que a Insider tem no canal. E se você gosta de roupas que são confortáveis e que têm tecnologia. Por exemplo, roupa inteligente que evita que você fique transpirando. Ajuda a evaporar mais rapidamente o suor. Ainda se ajusta bem ao corpo. A roupa que você está procurando é a Insider. E se você quiser comprar roupas na Insider com 12 por cento de desconto. É só usar o cupom SUARZA12. O link está aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, você vai ter roupa com tecnologia de ponta. Tecnologia anti-odor e anti-suor. Ela evita a proliferação de bactérias que criam aqueles cheiros ruins. Que saem aí na sua axila. E de quebra, é uma tecnologia herdada pela NASA. Então você pode até falar aí. Essa roupa aqui é desenvolvida pela NASA. Aqui é a tecnologia dela. Nossa, que legal, hein? Então se você quiser comprar roupas na Insider, conhecer aí as peças da Insider. É só usar o cupom SUARZA12. O link está aqui embaixo na descrição. E lembrando, essa live está salva lá na Twitch. Vou fazer lives agora na Twitch TV. Porque o YouTube está cortando o meu alcance por conta da retenção de lives. As lives aqui no canal não estão sendo boas para a saúde do canal. Então estou transferindo as lives para a Twitch. Então se você gosta das lives e quer bater um papo comigo. É lá na Twitch TV. Agora o endereço está aqui embaixo na descrição. E se você é membro do canal, tem a live ainda aqui no YouTube que vai ser para membros. Essa live vai continuar toda sexta-feira exclusiva para membros. Todo mundo que participou aí, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que agora está lá na Twitch as lives. Beleza, pessoal? Então vou encerrando aqui no YouTube. Um grande abraço a todos vocês. E hasta. E aí E aí E aí E aí